Olá meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vou mostrar para vocês como aproveitar vidros de maionese, azeitona ou até mesmo garrafa. Antes de começar, não esqueçam, dão joinha, inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Durante o vídeo, me desculpem o barulho de cachorro e obra que é do vizinho. Vamos lá? Então meus amores, vidro de azeitona, pode ser o vizinho que vocês quiserem, o tamanho que vocês quiserem. Juta, a juta cortei de tamanho, assim ó, vou deixar a sobra em cima do vidro e embaixo, só aqui no meio. Eu não vou falar a medida, porque eu não sei o tamanho do vidro que vocês vão usarem. Aí eu fiz assim ó, deixei a sobra aqui e aqui. E fitinha, eu uso a gosto de vocês. Eu vou usar isso aqui, vou usar passafita, vou usar pedraria, pode usar o que vocês quiserem. Decoração é por conta de vocês. Eu vou ver aqui o que eu vou usar. E cola quente. Então eu vou começar, ó, colando aqui, no meio. Passar cola aqui, ó. Não precisa passar a cola no vidro todinho. Eu rodo assim, ó. Cola aqui. Ó, ficou assim. Agora aqui, vou começar a usar a nossa imaginação. Vou pegar o passafita. Passa a fita. Eu vou pegar a juta. Vou fazer isso aqui, ó. Vou tirar o fio dela assim, ó. Vou tirar os quatro fios. Ó, tirei. Vou juntar aqui, ó, os quatro fios. Vou passar a cola quente aqui na beiradinha. Fazer assim, ó. E vou passar aqui no passafita. Passa a fita. Ó, passei no passafita. Sobrou um pedaço aqui e aqui. Vão cortar? Não. Vocês vão medir aqui no meio. Aqui, ó. Vocês vão pegar aqui e puxar. Sem soltar aqui na beirada, hein. Deixa assim. Agora vem do outro lado aqui, ó. Faz a mesma coisa, ó. Puxa. Até aqui, ó. Aí aqui você corta. Corta aqui. E aqui. Ó, ficou assim. Agora se eu vou vir aqui, ó. Na emenda. Onde fez a cola aqui. Vocês vão vir aqui, ó. Colar aqui. Dá a volta. Aí encontra aqui e cola aqui, ó. Emenda com emenda. Ó, ficou assim. Se quiser cortar um pinguinho de cola. Ó, ficou assim. Aqui, ó. Ó. Agora aqui. Vou pegar com o meio aqui, ó. Cortar aqui. E fazer o laço. Ó, deu o laço. Ficou assim. Tá vendo, ó. Agora vou pegar a corda de sisal. Essa aqui. Vou vir aqui atrás. Seguindo a emenda aqui, ó. Vou vir aqui em cima aqui, ó. Vou dar a bota nela todinha. Vou cobrir tudo isso aqui, ó. Com a corda. Vou pegar aqui. E aí. Seguindo a emenda aqui, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Meio. E aí. Seguindo a emenda. Assim, ó Agora vou pegar a tesoura Cortar esses fiapinhos todinho aqui, ó Vai cortando e limpando Ficou assim, ó Gracinho ficou, ó, tá vendo? Vou fazer outro aqui e vou mostrar pra vocês Fiz a mesma coisa que fiz no outro Agora aqui em cima não vou pôr o corte de sisal, não Vou pôr o pedaço de juta, assim, ó Só que aqui eu vou desfiar um pouquinho na beiradinha aqui, ó Vou tirar aqui desse lado E esse lado aqui, ó Aí vou colar aqui Emenda com emenda, não esqueça não Vai aqui, ó E aí E aí E aí Ficou assim Agora aqui Eu vou pôr essa fita aqui Essa tirinha Eu não sei o nome Eu tinha em casa guardado aqui, ó Aí gostei daqui, ó Acho que pra ficar legal Vou cortar aqui a beiradinha Ela desfia muito Ó Ficou assim Gente, ó Vou pegar essa pitinha aqui Vou colar aqui, ó Vou centralizar o meio aqui, ó Vai ficar assim Ficou 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 assim Ó, ficou assim. Então, meus amores, ficou assim, ó. Esse eu fiz assim, botei pérola, essa fitinha aqui, ó, em volta, o passafito em cima. Esse eu fiz assim, ó. E esses dois, que eu gravei pra vocês verem. Esse aqui eu botei a pedra ali, ó. Simples, fácil e barato. Vida de maionese ou de azeitona. Pode também fazer em garrafa, fica muito bom. Tá? Espero que tenha gostado, não esqueça. Dê um joinha, inscreva-se no canal. E compartilhe com seus amigos pra me ajudarem. Tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.